Bem, então na linha comigo aqui o ex-prefeito ali da cidade de Novo Itacolomi, o Moacir Andréola, e até nós convidamos aqui o Moacir Andréola para conversar com a gente pelo trabalho que o Moacir realizou pelo município de Novo Itacolomi, um prefeito que a comunidade de Novo Itacolomi conheceu, principalmente pela honestidade, pela transparência, pela sinceridade com a comunidade, e tem algumas informações aí que foram divulgadas e a gente gostaria de fazer aqui um esclarecimento. Primeiro, Moacir Andréola, bom dia. Bom dia, Brimbal, bom dia, equipe da Rádio, um bom dia especial para a população aqui do Novo Itacolomi e todos os ouvintes. Agora, Moacir, a gente, acompanhando aqui esse trabalho que o Moacir realizou quando prefeito de Novo Itacolomi, e na verdade teve até uma informação que foi divulgada pelo Tribunal de Contas, sobre algumas questões técnicas, a gente chama de falha técnica, que aconteceu na época que o Moacir era prefeito, e nós tínhamos lá a PMI, que a esposa do Moacir comandava a PMI. Eu sei que às vezes tem pessoas que estão usando isso de forma distorcida, dizendo que houve desvio e coisa e tal, a gente, até na própria nota que eu recebi aqui do Tribunal de Contas, está dizendo que foi uma questão técnica. A PMI talvez não poderia pagar, é um funcionário, tinha que ser através de concurso, algo nesse sentido, mas não houve desvio de recurso, nada nesse sentido, muito pelo contrário, houve uma boa gestão da PMI e um trabalho importante realizado naquela época. Acho que é importante a gente fazer alguns esclarecimentos sobre isso, né Moacir? Sim, o Berimbau, a PMI sempre teve no município, quando nós assumimos a prefeitura em 2005, havia ali uns 12, 15 funcionários da PMI. Esses funcionários tinham alguns, estava legalizado, teve outros, tinha contratado, estava registrado, mas só preenchido na carteira, não estava, estava meio bagunçado. Nós acertamos, legalizamos todos esses funcionários, não dispensamos nenhum, eu acho que até seria injusto que todos eles eram pais de família, ou responsáveis, ou tinham seus compromissos com o salário. Nós legalizamos todos eles, de acordo com a lei trabalhista, tudo. As contas nossas foram aprovadas em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ficou pendente em 2011 e 2012, sendo que eram os mesmos funcionários e as mesmas questões, vão fazer disciplinar assim, sem mudança de nada. Em 2008, 2006, por aí, até nessa época, era feita a contabilidade com os funcionários da prefeitura, a equipe da prefeitura. O Tribunal de Contas orientou na época que contratasse um escritório à parte. E a gente contratou um escritório de contabilidade da Pucarana para fazer essa contabilidade da PMI. Só lembrando, a PMI foi repassada apenas recursos para pagar os funcionários, não foi passado nem um centavo para comprar nem um cafezinho, foi exclusivamente para pagar esses funcionários. Dos oito anos que nós ficamos em frente à administração, nós só pagamos da PMI os funcionários, que prestavam serviços para o município, de acordo com que já vinha prestando o serviço. Em 2011 e 2012, foi reprovado parte do convênio, onde o tribunal entendeu que o escritório de contabilidade não devia ser pago com recursos da prefeitura. E teve uma denúncia onde a Sônia, a minha esposa, que era presidente da PMI, como é normal, que contratou uma pessoa chamada José Chave do Santos. Esse José Chave do Santos é tio da minha esposa, só que esse José Chave do Santos já era funcionário da PMI há uns oito anos antes de nós assumir a prefeitura. Ele era registrado conforme 11 e tal. E essa pessoa, ele se elegeu em vereador nesse último período nosso de gestão. E alegaram, denunciaram no tribunal de conta que ele era o presidente da Câmara em 2011 e 12. E não é verdade, ele não foi presidente da Câmara em 2011 e 12. Ele foi em 2009 e 10, sendo que nesses dois anos as contas da PMI foram aprovadas ao normal. Então, foram feitas as denúncias, sabe, assim, bem meio infantil, onde nós já entramos com recursos das contas de 2011, que saiu no site uns 15 dias atrás, onde eles acataram a denúncia e vai voltar para a instância inicial novamente para a gente apresentar as defesas. E essas contas de 2012 é o mesmo processo da 2011, onde a gente também já está entrando com recursos. E eu, pelo que a gente tem visto lá, e o assessor jurídico e os documentos que nós anexamos, eu acho que não vai ter problema nenhum. Claro, a gente não pode falar com segurança, porque é uma equipe do tribunal de conta que julga, mas não tem má fé, não tem irregularidade, nada no meio disso aí. Apenas as PMI do Paraná interna está praticamente acabando, é uma própria orientação do tribunal de conta, mas a documentação está tudo clara, tudo transparente, e não teve ali nenhuma má intenção. Apenas a gente veio conduzindo o que tinha no passado, e que nem eu falei, eu jamais ia deixar essas pessoas ali, tem dois caras que estão quase aposentando já, por um ano, um fato humano, outro fato também de um ano. Então, ia ser uma dificuldade muito grande até para esses pais e famílias poderem dar continuidade no sustento das suas famílias, dos seus compromissos. tem outro município também que tem problema da PMI, e eu acredito que o tribunal de conta vai olhar com atenção especial para essa questão do tribunal de conta, para poder não deixar esse gestor que passou ali, por uma questão mínima, deixar de ir com dificuldade. Eles estão pedindo a devolução de R$ 52 mil, se não me engano? Isso. Então, quer dizer, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Se tiver que pagar, eu vou parcelar isso ali, da coisa que eu ganho, e que a minha remuneração que eu tenho, o salário é fixo, sou funcionário do Estado, e não tem como esconder o que eu ganho. Mas eu acredito que o tribunal de conta vai rever como que já catou a primeira decisão ali de 2011. Agora, Boste, é importante a gente ressaltar que a gente tinha a PMI, a PMI tinha lá, vamos nos ater aqui, essa questão do advogado e do contabilista. Tinha dois funcionários, a prefeitura repassava o dinheiro para a PMI para pagar esses funcionários, há comprovação de que os funcionários receberam o dinheiro, o tribunal sabe disso. Então, o único detalhe é que o tribunal entende que a PMI é que deveria pagar os funcionários, mas não utilizando esse recurso que era repassado pela prefeitura. E por causa dessa questão técnica, eles estão pedindo a devolução. Então, em tese seria isso, né? O tribunal entende que o escritório de contabilidade, a contabilidade, a prefeitura não deveria ter passado esse valor para eles. Sim. Então, teria que fazer promoções, alguma coisa assim. E nós nunca fizemos promoções nem para arrecadar coisa que fazia no passado, para as compras de merenda escolar, esse negócio, a gente nunca fez promoção. A prefeitura sempre conseguiu, com recurso próprio, manter essas questões ali, sem precisar. Claro, a gente fazia peça, que é o único que passava para as entidades. Mas o tribunal de contabilidade entende que o escritório de contabilidade tinha que ser feito através dos recursos da PMI não repassado. Esse funcionário, José Charles dos Santos, ele alega que, por ser parente da primeira dama, ela não devia ter sido contratada, mas ele já era funcionário. E o assessor jurídico, ele alega também que ele prestava serviço particular para mim, mas ele sempre prestou e presta serviço para mim, mesmo antes de eu entrar na prefeitura, ele já prestava alguma coisa particular para mim. Então, são coisas que a gente... Eu tenho contrato, prestação de serviço com as pessoas, tudo, e são questões, questões, técnicas ali, que eu acho que a gente consegue esclarecer sem maior dúvida. Só lembrando, Berimbau, que todas as minhas contas foram aprovadas, inclusive a de 2012 foi aprovada recentemente na Câmara, vem a do tribunal de contas sem ressalva, veio a questão que estava tudo certinho, e eu tenho esses dois convênios que estão pendentes. Então, quer dizer, para um gestor que fez tantas obras, tantos projetos, tanto convênio, eu tenho dois convênios só para resolver, isso ali está muito pouco, e é claro que a gente não queria esse negócio ali. Só que tem umas pessoas adversárias, muito covardes, porque se eles fossem um pouquinho homens, eles iam na imprensa, no rádio, e falaram, ah, o Moacete desviou um centavo. Ele fica falando por pessoas escondidinhas, caladas à noite, e eu chamo que essas pessoas são ratos, que é ratos que andam à noite e tentando fazer prejuízos e causar problema com alguma coisa. Eu quero que essas pessoas cheguem e falem na rádio, o Moacete desviou. Agora, isso aqui tem um erro até que está bem claro, não é desvio, isso ali é uma coisa que o tribunal está entendendo que não deveria pagar. Agora, jamais eu desviei um centavo da prefeitura e jamais eu teria coragem de desviar isso ali. Tanto é que a gente anda na rua de cabeça erguida e você sabe, a gente trabalhou para o deputado Sérgio de Sousa ali e proporcionalmente nós fomos os que fizeram maior voto em porcentais, assim, sabe? Então, eu estou muito feliz, agradeço todos aqueles que votaram com o nosso candidato e ajudaram também os candidatos do município, o Hortagão, o Alex Sandiano, que sempre ajudou bastante aqui, né? Mas eu ali, estou de cabeça erguida, graças a Deus, tenho todos os meus amigos comigo e não vai ser uma pessoa, duas pessoas que vai tentar denegrir a imagem de mim e da Sônia, que fez um bom trabalho no município. E até, Marcelo, a gente fez questão de fazer essa entrevista, de buscar informações para esclarecer a comunidade aí de Novo Tecnologia, até porque nós acompanhamos, na época, o Marcelo foi eleito como um dos prefeitos mais transparentes do Paraná, pela forma que administrava, pela sinceridade com a população, dizer sim na hora que a prefeitura podia fazer, mas não se aquilo fosse irregular, se fosse sem acertos, sem conchavos. Então, foi um trabalho importante que o Marcelo realizou e por isso que a gente fez questão de fazer essa entrevista, até para esclarecer, para a população de Novo Tecnologia saber exatamente o que é que ocorreu. É uma questão técnica e é isso que o Tribunal de Contas está debatendo aí com o prefeito, com o ex-prefeito, o Marcelo Andréola. O Marcelo, se tiver mais alguma observação, mais algum esclarecimento, fica à disposição. Ô Birimba, eu até agradeço ali para a oportunidade que você deu e eu desafio qualquer um do município aqui chegar num órgão de imprensa público e falar que eu desviei um centavo. Quero ver se tem algumas pessoas que nem esses covardes, esses rapos que eu falo, que andam falando nas casas e pessoas menos informadas, que eu desviei dinheiro e está mostrando como que mostrou a vez passada a cópia do jornal. Eu quero que eles sejam, vamos ver se eles são homens, honrar o nome e a calça que vestem, de chegar numa imprensa e falar, porque daí eu tenho prova para poder entrar com a ação contra esses covardes. Agora, na casa, falando escondido, é fácil fazer, tentar criar divergência. Mas eu te agradeço, Birimba. Obrigado a você, obrigado a equipe da rádio. E a gente está sempre disponível ali e pode ter certeza que essa questão aqui a gente vai conseguir resolver e deixar todos os companheiros da gente ali tranquilos. Eu estou muito tranquilo, estou muito confiante que o Tribunal de Contas vai rever isso aqui, como que já reveu o outro. e a gente vai ter com certeza de provar que não teve má fé, não teve desvio de finalidade, sim, foi continuidade de um serviço que tinha e prestando o serviço para a comunidade. E todas as pessoas aqui do município estão cientes disso ali e sabem do que a gente fez, sabem da nossa honestidade, sabem do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, prefeito. Obrigado, Birimba. Um bom dia para vocês e um bom dia para todos os ouvintes. Um abraço especial para a população aqui de novo Itacolombia. Falamos aí então com o ex-prefeito Moacir Andreola.